Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer o unboxing e as primeiras impressões do Xbox Series S. Pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você comprar esse console na Amazon, beleza? Atualmente, todas as lojas estão com o mesmo preço, R$ 2,799, mas na Amazon você compra com frete grátis e a entrega é super rápida. Além disso, eles têm um programa de pré-venda com preço mais baixo garantido, ou seja, se você comprar e até a data do lançamento acontecer alguma promoção ou produto a baixar o preço, a Amazon te devolve o valor dessa diferença. E estes links são de afiliados, se você comprar utilizando nossos links, você vai estar ajudando o canal. Os consoles Series S e X vão rodar os mesmos jogos, no entanto, o X é bem mais potente. Na minha opinião, o Series S é a escolha mais racional. Você pode comparar o Series X com uma Ferrari e o Series S com uma BMW. Muita gente ficaria feliz com a BMW. Sem contar que o Series S custa 60% do valor do Series X. É quase a metade do preço. Ele é muito pequeno. Na frente tem o botão de ligar, parear controle e uma USB tradicional. Este modelo não tem leitor de discos. Para mim, isso não é um grande problema. Eu tenho um Xbox há mais de 4 anos e raramente compro jogos em mídia física. Uma dica é compartilhar sua conta com um amigo de confiança. Isso é muito comum, mas tem muita gente que ainda não sabe como isso funciona. Basicamente, tudo que um amigo comprar, o outro também tem direito, inclusive as assinaturas. Aí vocês podem fazer um acordo e dividir meio a meio os custos. Lembrando que os dois amigos podem sim jogar ao mesmo tempo online e cada um vai ter a sua própria conta. Essa é uma dúvida que sempre surge. Mais uma vez eu lembro, escolha alguém de confiança para compartilhar sua conta, pois caso contrário, você pode ter muita dor de cabeça. Atrás tem a entrada para cabo de rede, duas USB, HDMI, entrada para expansão de memória de alta velocidade e a entrada para o cabo de alimentação. Aí temos o controle. Uma das novidades é o botão de compartilhamento rápido. Ele também tem uma textura diferente na pegada e nos gatilhos. E também temos o novo iPad, que está sendo chamado de direcional híbrido. Além disso, vem os cabos de alimentação e HDMI. Então é isso pessoal, qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários. Lembrando mais uma vez que se você comprar este console ou qualquer outro produto utilizando os links da descrição do vídeo, você vai estar ajudando o canal. Então é isso, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima. Falou! Falou! Falou!